Eita, salve rapaziada, mais um vídeo aqui no canal Mais um vídeo aí de Free Fire, tá ligado? Vai ser um highlight hoje Não teve ontem, mas vai ter hoje E eu vim aqui no início do vídeo mesmo pra me desculpar, tá ligado? Por causa que as clipadas não tão sendo ranqueadas Tipo, squad ranqueado Tá sendo aí no Contra Squad mesmo, ranqueado Por causa que eu gravei todas as clipadas só hoje, entendeu? Então pra me fazer, tipo, clipada braba de ranqueadas Tipo, ia demorar Eu nem ia conseguir fazer uma edição bem da hora pra vocês E eu acho que importa mesmo, é uma edição mais da hora, tá ligado? Eu acho que importa E eu queria agradecer a todo mundo aí pelos 900 inscritos, rapaz O nosso canal tá crescendo bastante Então eu queria agradecer de coração aí todo mundo Se você quiser, tipo, me dizer alguma coisa nos comentários Pode dizer, tá ligado? Que eu respondo todo mundo nos comentários Às vezes eu não respondo a algumas pessoas nos vídeos anteriores Porque eu acho que nem chega as notificações Eu tenho que ficar indo no vídeo antigo e vendo os comentários Mas é isso, rapaziada Espero que vocês gostem do vídeo Tamo junto é nóis Bora aqui, bora pro Highlight Eu acho que vocês gostem do vídeo 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 Eu acho que vocês gostem do vídeo